Mais uma das minhas criações custo zero com materiais simples que todo mundo tem em casa Muito fácil de fazer e tenho certeza que você vai querer fazer muitas Tanto para a sua casa quanto para o seu sítio Assista o vídeo até o final hein pessoal e se gostar curta, comente e compartilhe Bora aprender Vamos precisar desses pratinhos de vaso de planta Eu peguei um médio Garrafa pet Na garrafa pet eu fiz um furo no fundo e um corte aí na lateral Olha fazendo assim uma portinha Vamos precisar também de uma abraçadeira, essas de nylon Uma tampa da garrafa pet com furo também Um parafuso, uma arroela e uma porquinha Vamos pegar essa abraçadeira e vamos fechar E vamos dobrá-la ao meio Ela é muito resistente, você sabe que isso aqui suporta muito peso Vou dobrá-la aí ao meio e por essa portinha que nós fizemos Vamos passar aí nesse furo que fizemos no fundo da garrafa pet E olha só como ela está Super resistente e não passa de jeito nenhum, já que o furo foi bem pequeno Agora na nossa bandejinha, como fizemos um furo também Vamos colocar o parafuso, claro que pode ser um parafuso menor Como eu só tinha o parafuso grande, eu coloquei esse mesmo A tampa vamos encaixar tudo, a arroela E vamos colocar também a nossa porquinha Vamos deixar bem apertado mesmo esse parafuso Para que quando a gente colocar água nessa bandeja não passe água nenhuma Se você quiser, você pode até colocar uma cola antes na tampa Uma cola instantânea para ficar ainda mais colado, mais resistente Vamos apertar bem Está pronta aí a nossa bandejinha Olha só como ficou dos dois lados Agora a garrafa pet já tinha aquele furo no fundo que colocamos a abraçadeira O corte na lateral que parece uma portinha Agora aí na parte da boca da garrafa você vai fazer um furo Bem aí gente, olha Que fique mais ou menos abaixo do nível da nossa bandejinha Se você fizer o furo mais alto, você vai ter que usar uma bandeja ou uma vasilha mais alta Por que? Porque vamos fazer aí um bebedouro Para galinhas, para gatos, para cachorros também Muito útil Nessa outra eu fiz a mesma coisa Só que é para o comedouro O comedouro eu fiz a mesma coisa na outra garrafa Só que o que tem de diferente É que vamos fazer aí nas partes de baixo aberturas Se for vasilhas grandes você faz assim Olha, como eu fiz nessa daí Mais em cima, se você for fazer para galinha Então a ração de galinha você vai colocar mais Uma vasilha maior Faça as aberturas mais em cima Eu vou fazer aberturas bem embaixo Porque eu vou fazer comedouro e bebedouro para os meus gatinhos Como eu não tenho galinha Se você tem galinha faça para as suas que vai ser muito útil E essa abraçadeira é para a gente pendurar Para as nossas galinhas lá no galinheiro É só você pendurar na altura que dê para as galinhas se alimentarem bem E elas podem se alimentar de todos os lados Agora eu vou usar também uma garrafa pet Como funil, tá? Se você tiver um funil, use Eu estou usando uma garrafa pet para dar exemplo Porque a gente não está gastando nada E é só encher com a ração E veja só Pelos furos vai caindo aí a ração Quando chegar no nível do furo Vai parar A ração vai ficar aí paradinha Olha, a minha gatinha nem esperou colocar a ração toda Eu vou encher até em cima E a água do mesmo jeito Vamos colocando água Quando ela chegar no nível do furo Vai parar Não vai derramar de jeito nenhum E se for para as galinhas Como eu te falei Pendura também lá no galinheiro Para elas tomarem a água Delas beberem a água Sempre de todos os lados E não cair nenhuma sujeira dentro Já que as galinhas ficam mais na areia E tudo mais Então elas penduradinhas É muito mais higiênico, né? Aqui para os meus gatinhos Eu vou deixar assim mesmo Olha só como está Sempre ração Sempre água geladinha para eles, tá? O que você achou dessa criação de hoje? Gostou? Se você gostou Eu peço que você curta o vídeo Comente o que você quer ver mais E gente, se inscreve Me ajuda a chegar a um milhão de inscritos, hein? Tá faltando 110 mil Eu conto com sua ajuda como sempre, tá? Compartilha esse vídeo Tem muita gente precisando de uma dica dessas, tá? Eu já fiz várias outras Viralizou graças a Deus E graças a cada um de vocês Espero que essa também viralize, tá? E corre para o meu grupo Lá no Telegram E lá no WhatsApp Se você é youtuber, artesão Corre para lá Para participar do nosso grupo Fiquem todos na paz do Senhor Fiquem todos na paz do Senhor Fiquem todos na paz Fiquem todos na paz